Boa noite a todas e todos. Meu nome é Gilberto Maringoni, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e vou coordenar essa mesa chamada aqui Democracia. Uma coisa notável é que nós estamos com a casa cheia. O incrível é que, diante de toda a aspereza desses tempos que nós estamos vivendo, esse pós-golpe, esse encurtamento da democracia brasileira tem provocado, numa outra ponta na sociedade, o debate, a troca de ideias e uma politização que a gente não via desde a campanha das diretas. Em qualquer lugar que você chame um debate, lota. Em qualquer lugar que você chame pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, uma manifestação, acontece manifestação. Eu, pelo menos, estou com dificuldade de acompanhar o calendário das manifestações. A gente teve duas, hoje à tarde, aqui na Avenida Paulista, que eu não sabia. Uma, a ocupação, por parte do MTST, da sede paulistana, paulista, da presidência da República, que foi invadida pelo Michel Temer. Essa diferença entre ocupação e invasão, que a imprensa faz questão de confundir as duas. Eles, volta e meia, dizem, é o MTST invadiu uma propriedade, é o MTST invadiu uma área, não sei, não, não é invasão. Invasão é outra coisa. Você vai e ocupa um direito, faz com que a propriedade tenha um papel social. Quem invade são os que invadiram o Planalto e a Esplanada em Brasília. Isso é outra coisa. Isso a gente tinha que pedir reintegração de posse. No fundo, a nossa luta no Brasil é pela reintegração de posse da presidência que foi usurpada do povo brasileiro. Para debater essa reintegração de posse, então a gente teve a primeira manifestação que foi essa, e, segundo, uma manifestação do movimento feminista que foi duramente reprimida pelos neandertais do governo Alckmin. Agora todos eles se imbuíram, o ídolo deles é o Alexandre Frota, então vão lá todos aqueles policiais que pensam que são Alexandres Frotas e vão e desandam a reprimir de maneira aberta. Parece que foram feitos seis prisões. Mas as manifestações vão continuar, não vão ser prisões, não vão ser ameaças, não vão ser latidos, esgares que vão para isso. E nós vamos fazer o nosso ato aqui, que é um ato-debate. Eu vou chamar para compor a mesa, em primeiro lugar, o professor Fábio Konder Comparato, que é professor emérito da Faculdade de Direito de São Paulo, peço... ...o doutor Honoris Causa, pela Universidade de Coimbra. A professora Marilena Chaui, que é professor titular de Filosofia da Universidade de São Paulo, nossa ex-secretária, nos tempos de extinção e desqualificação do Ministério da Cultura, é uma luz, uma boa lembrança que a gente tem, que a Secretaria de Cultura de São Paulo já foi ocupada, já foi ocupada no bom sentido, já foi exercida pela nossa companheira e professora Marilena Chaui. Peço, por favor, que se sentem todos. E o professor Vladimir Safatle, que também é professor de Filosofia da Universidade de São Paulo. Ah, ele está a caminho. Então, eu vou pedir para todos sentarem. Nós estamos, só terminar a apresentação, nós estamos tendo um golpe de novo tipo no Brasil, que todo mundo sabe, é um golpe semelhante ao golpe de Honduras, em 2009, que tirou o presidente Manoel Zelaya, legitimamente eleito em Honduras, e o golpe de 2011, 2012, no Paraguai, que derrubou o presidente eleito, Fernando Lugo. Esses golpes congressuais, eles são fruto de uma leitura muito flexível das constituições dos países, porque, através dessa leitura flexível, você justifica qualquer coisa. Você justifica a derrubada de um presidente, e sempre tem juristas, de parte a parte, que, sequiosos por aparecer, vêm dar o seu aval a essa derrubada. Não, não foi golpe, os procedimentos são normais. Mas, o ex-ministro Delfim Neto, que tem experiência na matéria de golpe, escreveu uma coluna ontem no Valor, e hoje ele replica, e faz um resumo na Folha de São Paulo, dizendo que é um disparate dizer que foi golpe. Porque os poderes estão funcionando, porque a democracia segue funcionando, e a democracia que segue funcionando, é uma democracia também muito particular, é uma democracia desossada, é uma democracia que não tem o seu componente social. É uma democracia dos sonhos do pensamento conservador, que é a separação da política e da economia. Não é algo novo, mas os conservadores são isso. A democracia serve para as normas e procedimentos, funcionamento dos poderes, a vida parlamentar, encaminhamentos na justiça e tal, mas ela não pode tocar na ordem social. Se ela toca na ordem social, ela não serve. Se ela toca na ordem social, é a democracia da desordem, e ela tem que ser mudada, que é isso que estava acontecendo no Brasil. Quando ela ameaça tocar de leve a ordem social, então a democracia no nosso país tem que funcionar como uma espécie de ornamento, uma planta ornamental. Uma samambaia, assim, no Palácio do Planalto, aquela espada de São Jorge. Essas plantas que não têm cheiro, não têm cor, estão lá para decorar. Os arquitetos adoram. Eu fiz arquitetura, desenhar uma samambaia muito legal e tal, ela está lá para ornar o ambiente. A democracia estaria para ornar. E ela segue ornando, porque os poderes estão funcionando. Tem o debate se o Michel Temer também não foi eleito, porque ele estava na chapa, ele também teve 54 milhões de votos. Então, vejam só, não é tão assim. Os ministros são todos, esses ministros, esse circo de horrores que a gente está vendo aí, são todos também gente do Congresso, gente que um dia foi eleita. A democracia segue andando. Então, para debater essa democracia áspera, eu não vou ficar cansando vocês com o meu blá-blá-blá. Vamos conversar com quem conhece a matéria, com quem se especializa nas suas áreas de atuação, com o estudo da matéria, mas especialmente com quem milita na defesa da democracia e contra o autoritarismo. Eu vou imediatamente chamar aqui, aproveitar que o professor Vladimir Safate já está descendo, e ainda ele vai subir aqui no palco para a gente fazer nosso professor de filosofia. Então, eu vou começar com a professora Marilena Chaui, em seguida para o professor Comparato e em terceiro para o professor Safate. A gente podia combinar o quê? Não sei como é que está sendo, 20 minutos, cada um 15 a 20 minutos? 20 minutos. Então, vamos lá. Então, a professora Marilena Chaui, eu vou avisando com cinco minutos para a gente dar tempo de fazer o debate, aí volta para a mesa, acho que é bastante rico. Eu precisava, era de um suporte, porque eu falo com as mãos. Suporte para as mãos ou para o papel? Para isso aqui. Porque eu fico fazendo assim com o microfone. Vamos arrumar e eu fico de suporte aqui. Eu falei em democracia ornamental, em samambaias, eu fico aqui de vaso segurando o microfone, enquanto não... Até ali. Você não faça... Mas eu vou ler, Enquanto isso, eu tenho voz suficiente para três coisas que eu quero falar. A primeira é Paulo Sérgio Pinheiro, Sérgio Cardoso, Faunice Galvão e eu, abençoados pelo mestre de nós todos, o professor Comparato, criamos... Ai, obrigada. Nós criamos na Faculdade de Filosofia, lá na USP, um coletivo de defesa dos direitos conquistados. Esse coletivo se reúne uma vez por mês. O assunto tratado recebe dois pequenos artigos no Le Monde Diplomatique. Vamos só mudar, acho que pode dar a microfonia se os dois ficarem muito juntos. Muito obrigada. Obrigado. Primeiro... Ele está meio bando. Está tudo bom. Não é bomba, não, né? E o primeiro artigo foi justamente escrito pelo... O primeiro artigo foi justamente escrito pelo professor Comparato. Né? E nós temos uma reunião um debate no próximo... Na próxima segunda-feira, dia 6. Como eu sou incapaz de entrar no novo mundo tecnológico, eu fiz um cartaz para panfletar. Eu sei panfletar, eu não sei usar esse trequinho que vocês usam aí com a maior facilidade. Então, o que esse cartaz diz é contra a bancada da bala da Bíblia e do BOE em defesa dos direitos conquistados. E o assunto do próximo debate foi o que aconteceu com as secretarias dos direitos sociais das ações afirmativas. Isso vai ocorrer, então, no dia 6, a partir das 17 horas, na sala 14, no Departamento de Filosofia, lá na Fefeleche. E eu vou deixar aqui, sobre a mesa, e quem puder pegar e panfletar por mim, e avisar e pregar em corredores, enfim, divulgar esse acontecimento, eu agradeço muito. Ele se tornou particularmente urgente, no momento em que a Secretaria dos Direitos Humanos é substituída pela Secretaria da Segurança com a família Echegorin, Echegorin, no momento em que a Secretaria dos Direitos da Mulher diz que... Depois que o Ministro do Planejamento, por falta de plano, caiu, e o Ministro da Transparência ficou opaco e caiu. E nós estamos esperando ver o que vai acontecer com o Ministro da Justiça, que, como vocês sabem, está num processo no qual ele é acusado de homicídio, ou de tentativa de homicídio de um inimigo político. E o da educação, vocês sabem, é o cara que tem, é o, vamos dizer, o fantoche do cara que detém o monopólio da educação privada no Nordeste. E nós já vimos a primeira coisa, com relação ao livro, o que eles já fizeram. Então, eu gostaria de enfatizar a importância desses debates sobre os direitos, levando em conta que estão no Congresso Nacional 55 projetos de lei para derrubar cada direito que foi conquistado. E o primeiro da pauta, agora, é derrubar o Estatuto do Desarmamento e, portanto, rearmar a sociedade. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que Caio Graco, o utópico Caio Graco, o inventor da coleção Primeiros Passos, Caio Graco foi quem inventou a camiseta amarela para as diretas já. Foi ele que fez o Brasil ficar inundado com as camisetas amarelas das diretas já. E, por fim, eu gostaria de dizer que eu fui colega de governo do Paul Singer no governo da Luiz Erundina, quando ele foi o secretário do Planejamento. Vocês sabem, Luiz Erundina não fez alianças. Quando ela saiu, estavam 335 projetos de lei engavetados pela Câmara. E ela não teve empréstimo estadual, empréstimo federal e empréstimo internacional. Ela não teve direito de empréstimo internacional. Ela trabalhou com o IPTU. Essa era a lenda da Prefeitura. E o Paul Singer conseguiu fazer um verdadeiro milagre. porque ele era capaz, em reuniões esquentadíssimas, em que cada um dos secretários, desesperado, gritava por mais, pelo aumento do seu orçamento. E ele era capaz de ponderar com cada um, de estabelecer gastos cruzados, em que as secretarias trabalhassem juntas para poder operar com esse orçamento mínimo. E foi assim que nós trabalhamos. E não foi um trabalho pequeno. Acho que quando Marta Suplicy foi candidata à Prefeitura, o Estadão, órgão acima de qualquer suspeita, fez uma pesquisa para perguntar à população do que é que ela se lembrava do governo de Luísa Erundina. E a população se lembrava da educação, da saúde, do transporte e da cultura. Então, nós devemos isso e essa memória que a cidade teve de nós ao Paul Singer. E o Paul Singer foi à Áustria num congresso sobre invenções de economias populares e solidárias. E ele expôs o trabalho que ele estava fazendo no Brasil. E o trabalho foi considerado por todos os que estavam nesse congresso, era um congresso mundial, como um modelo para o mundo inteiro. Então, é isso, Paul Singer, modesto, silencioso e que encontra sempre a semente da árvore. Então, eu quero entrar na homenagem que o Salão do Livro está prestando a ele. Eu quero fazer parte dessa homenagem a esse pensador de esquerda marxista, a esse lutador pelo trabalho inigualável que ele tem feito no país que o recebeu. Eu agora vou... Eu escrevi o meu texto porque vocês viram, eu disse que eu ia fazer um tróito e já falei, acho que, meus 20 minutos. Eu escrevi o meu texto justamente por isso, porque eu perco o fio da meada, eu vou me entusiasmando, vou falando. Então, para garantir o tempo, eu fiz o meu texto. Vocês verão que eu vou falar menos do que está acontecendo no nível conjuntural e mais do que eu penso que é o subsolo, o pressuposto, a condição para que isso possa acontecer. Então, eu vou falar sobre o que seria uma democracia real e quais são os obstáculos maiores que nós encontramos para ela no Brasil porque nós temos uma sociedade autoritária, oligárquica e autoritária. Então, é disso que eu vou falar. Nós estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia como regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais, visto que o pensamento e a prática liberais identificam liberdade e competição, essa definição da democracia significa, em primeiro lugar, que a liberdade se reduz à competição econômica da chamada livre iniciativa e à competição política entre partidos que disputam eleições. Em segundo, que há uma redução da lei à potência judiciária para limitar o poder político defendendo a sociedade contra a tirania, pois a lei deve garantir os governos escolhidos pela vontade da maioria. Em terceiro, que há uma identificação entre a ordem e a potência dos poderes executivo e judiciário para conter os conflitos sociais, impedindo sua explicitação e seu desenvolvimento por meio da repressão. E em quarto lugar, que embora a democracia pareça justificada como um valor ou como um bem, ela é encarada de fato pelo critério da eficácia medida no plano legislativo pela ação dos representantes entendidos como políticos profissionais e no plano do poder executivo pela atividade de uma elite de técnicos supostamente competentes aos quais cabe a direção do Estado. A democracia é assim reduzida a um regime político eficaz baseado na ideia de cidadania organizado em partidos políticos e se manifesta no processo eleitoral de escolha dos representantes, na rotatividade dos governantes e nas soluções técnicas para problemas econômicos e sociais. Ora, há na prática democrática e nas ideias democráticas uma profundidade e uma verdade muito maiores e superiores ao que o liberalismo percebe e deixa perceber. O que significam as eleições? Muito mais do que a mera rotatividade de governos ou a alternância no poder elas simbolizam o essencial da democracia ou seja que o cidadão não é um votante ele é um eleitor e portanto ele é o soberano. A origem popular da soberania significa que o poder não se identifica com os ocupantes do governo não lhes pertence mas é sempre um lugar vazio que periodicamente os cidadãos soberanos preenchem com representantes. Por isso mesmo somente na democracia se efetiva o princípio republicano da separação entre o público e o privado. De fato com a ideia e a prática da soberania popular nela se distinguem o poder e o governo o poder pertence aos cidadãos que o exercem instituindo as leis e as instituições políticas ou o Estado. O governo é uma delegação de poder por meio das eleições para que alguns no legislativo no executivo e em muitos países no judiciário assumam a direção da coisa pública. em outras palavras somente na democracia os governantes não podem identificar-se com o poder nem apropriar-se privadamente dele. Que significam as ideias de situação e oposição maioria e minoria. Significam que a sociedade não é uma comunidade una e indivisa voltada para o bem comum obtido por consenso mas ao contrário ela está internamente dividida e as divisões são legítimas e devem expressar-se publicamente. Da mesma maneira as ideias de igualdade e liberdade como direitos civis dos cidadãos vão muito além da sua regulamentação jurídica formal significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e que onde tais direitos não existam nem estejam garantidos tem-se o direito de lutar por eles e exigir-los. É este o cerne e o coração da democracia a criação de direitos e por isso mesmo como criação de direitos ela está necessariamente aberta aos conflitos e às disputas. Um direito um direito difere de uma necessidade e uma carência e de um interesse de fato uma necessidade e uma carência é algo particular e específico. Um grupo pode ter necessidade de água outro de comida um grupo social pode ter carência de transporte o outro de hospitais há tantas necessidades quantos grupos quantos grupos e quantos indivíduos socialmente existentes. O interesse também é algo particular específico dependendo do grupo dependendo do grupo ou da classe social. Necessidades ou carências assim como interesses tendem a ser conflitantes porque eles exprimem especificidades de diferentes grupos e classes sociais. Um direito porém ao contrário de necessidades carências e interesses não é particular e específico mas universal válido para todos os indivíduos grupos e classes sociais. O que significa que quando você tem um direito específico para um grupo a universalidade dele está no fato de que a sociedade inteira o reconhece como um direito. Da mesma maneira o interesse por exemplo como a carência vai sempre exprimir algo mais profundo sob eles se esconde a necessidade de um direito e é esse direito que constitui o campo democrático. E já acabei. Não, não vai lá. Vai lá. Só estou... Ah não, mas... Vai lá. Ela continua ou não? Vamos lá. Bom, justamente porque opera com o conflito e com a criação de direitos a democracia não se regime não se limita a ser um regime político nem se confina a um setor específico da sociedade no qual a política se realizaria o Estado mas ela determina a forma das relações sociais e de todas as instituições ou seja a democracia é a forma social da existência coletiva instituindo a sociedade democrática. dizemos então que uma sociedade e não um simples e não um simples regime de governo democrática quando a lei de eleições partidos políticos divisão dos três poderes da república respeito à vontade da maioria das minorias institui algo mais profundo que é a condição do próprio regime político ou seja quando institui direitos e essa instituição é uma criação social de tal maneira que a atividade democrática social se realiza como um poder social que determina dirige controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes ou eu vou saltar os direitos fundamentais a igualdade a liberdade a participação os problemas que o capitalismo coloca para a realização da igualdade da liberdade da participação flexibiliza um pouco vamos lá claro não que aí eu fico monopolizando a palavra eu controlo aqui mas vamos lá essa dimensão criadora torna-se visível quando consideramos os três grandes direitos que definiram a democracia desde a sua origem isto é a igualdade a liberdade e a participação nas decisões a igualdade declara que perante as leis e os costumes da sociedade política todos os cidadãos possuem os mesmos direitos que devem ser tratados da mesma maneira fora a evidência histórica nos ensina que a mera declaração do direito à igualdade não faz existir os iguais seu sentido e a sua importância como declaração encontra-se no fato de que ela abriu o campo para a criação da igualdade por meio das exigências e das demandas dos sujeitos sociais por sua vez a liberdade declara que todo cidadão tem o direito de expor em público seus interesses e suas opiniões vê-los debatidos pelos demais e aprovados ou rejeitados pela maioria devendo acatar a decisão tomada publicamente e em particular a liberdade afirma que numa democracia ninguém está sob o poder de um outro ora aqui também a simples declaração do direito à liberdade não a institui concretamente no entanto a declaração abre o campo histórico para a criação desse direito por meio da prática política tanto é assim que nós vimos como a sociedade foi capaz de criar e de ampliar esses direitos através das lutas sociais vou saltar esse pedacinho e o mesmo se passou com o direito à participação no poder que declara que todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas votando ou revogando decisões o significado desse direito só se tornou explícito com as lutas democráticas modernas que evidenciaram que nele é afirmado que do ponto de vista político todos os cidadãos sem exceção têm competência para opinar e decidir pois a política não é uma questão técnica de eficácia administrativa e militar nem uma questão científica de conhecimentos especializados sobre a administração e a guerra mas é a ação coletiva isto é a decisão coletiva quanto aos interesses e aos direitos da própria sociedade a sociedade democrática se caracteriza pela legitimidade dos conflitos pela legitimidade da ampliação do campo dos direitos e pela capacidade de trabalhar as suas contradições através do tempo ela é aquela sociedade que nós podemos chamar de verdadeiramente histórica aberta ao tempo porque ela realiza o trabalho dos conflitos e da criação de direitos e portanto ela está permanentemente perante a criação do novo nós sabemos que no capitalismo são imensas as dificuldades para a democracia eu não vou falar dessas dificuldades nós todos as conhecemos a divisão social das classes a exploração econômica a dominação política e a exclusão social são barreiras contra as quais ininterruptamente é preciso lutar para instituir direitos a essas dificuldades que o capitalismo põe para a democracia agora eu espero rapidamente me referir as dificuldades que a sociedade brasileira cria para a instituição democrática a essas dificuldades que são postas pelo capitalismo nós precisamos acrescentar as dificuldades específicas que a sociedade brasileira coloca para a instituição de uma sociedade democrática conservando as marcas da sociedade colonial escravista a sociedade brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o espaço público e tendo centro na hierarquia familiar é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos nela as relações sociais intersubjetivas são sempre realizadas como a relação entre um superior que manda e um inferior que obedece as diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação de mando e obediência o outro jamais é reconhecido como sujeito muito menos como sujeito de direitos jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade as relações entre os que se julgam iguais são de parentesco isto é de cumplicidade e entre os que são vistos como desiguais o relacionamento toma forma do favor da clientela da tutela da cooptação e quando a desigualdade é muito marcada assume pois simplesmente a forma da opressão em suma a sociedade brasileira opera a partir desse esquema fundamental que é a relação social como a de um superior e um inferior nós podemos resumir simplificadamente os principais traços do nosso autoritarismo social considerando que a sociedade brasileira se caracteriza pelos seguintes aspectos estruturada segundo o modelo do núcleo familiar nela se impõe a recusa tácita e às vezes explícita para fazer operar o mero princípio liberal da igualdade formal e a dificuldade para lutar pelo princípio socialista da igualdade real as diferenças são vistas como desigualdades as desigualdades como inferioridade natural no caso das mulheres dos trabalhadores dos negros dos índios dos migrantes dos idosos ou como monstruosidade no caso dos homossexuais estruturada a partir das relações familiares de mando e obediência nelas impõe a recusa tácita e às vezes explícita de operar com o mero princípio liberal da igualdade jurídica e a dificuldade para lutar com as formas de opressão social e econômica para os grandes a lei é privilégio para as camadas populares ela é repressão o poder judiciário é claramente percebido pelas classes populares como distante secreto representante dos privilégios dos grandes e não dos direitos de todos a indistinção entre o público e o privado é a forma mesma da realização da política os partidos políticos são clubes privês das oligarquias regionais ou das grandes famílias e operam por meio do favor da clientela e da tutela os representantes não são vistos como representantes dos direitos e interesses dos seus eleitores mas como representantes das suas famílias e do estado e se relacionam com os eleitores através do favor a indistinção entre o público e o privado que bloqueia a instituição de uma esfera pública de opiniões de expressão de interesses e de direitos é monopolizada pelas empresas privadas de comunicação essa sociedade evita e impede o trabalho dos conflitos e das contradições ela chama o conflito e a contradição de perigo crise desordem e a eles oferece uma única resposta a repressão policial e militar para as camadas populares e o desprezo condescendente pelos opositores ela naturaliza todas as desigualdades ela considera natural a desigualdade salarial entre homens e mulheres brancos e negros e a exploração do trabalho infantil e dos idosos considera normal e natural a existência do sem-terno dos desempregados o desemprego é atribuído a ignorância e a preguiça e a incompetência dos miseráveis a existência de crianças sem infância é atribuída a tendência natural dos pobres a criminalidade e assim por diante a nossa sociedade é uma sociedade violenta e é como eu vou concluir nós temos a tendência de colocar a violência no campo da criminalidade e da delinquência ora a palavra violência vem do latim e significa tudo que haja usando a força para ir contra a natureza de algum ser é desnaturar todo ato de força contra a espontaneidade a vontade e a liberdade de alguém é coagir constranger torturar brutalizar três todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente pela sociedade é violar quatro todo ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade definem como justas e um direito é espoliar ou é injustiça deliberada consequentemente a violência é um ato de brutalidade ser vícia abuso físico abuso psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e pela intimidação pelo medo e pelo terror a violência é a presença da ferocidade nas relações com o outro enquanto o outro por ser outro é o oposto da coragem e da valentia porque ela é o exercício da crueldade como se observa a violência não se refere a criminalidade e a delinquência mas a relações sociais fundadas na opressão na exploração e na desumanização de um ser humano talvez a violência maior no Brasil esteja no fato de que a nossa sociedade não percebe nem reconhece a sua própria violência podemos então avaliar o quanto tem sido difícil complicado instituir uma sociedade democrática no Brasil no pleno sentido da cidadania muito obrigado eu estou fazendo aqui o papel de chato e fico colocando esses papéis antipáticos falta cinco falta dois conclua por favor mas eu também busco ter a sensibilidade que o pensamento tem que ser concluído então vamos trabalhar assim com um tempo de 20 minutos e uma flexibilidade cinco minutos a mais como eu fiz com a professora Marilena com esse espírito eu passo a palavra para o professor Fábio Comparato meus caros a professora Marilena Chaui teve a profundidade de examinar a questão democrática não na superficialidade ou seja na ilegitimidade do atual governo Michel Temer mas procurando as causas profundas que desembocaram nesta situação atual eu quero a esse respeito lembrar o fato de que a palavra crise do grego está ligada a julgar e distinguir e ela foi criada por Hipócrates o pai da medicina que deu esse significado a crise é o momento em que o exame arguto do médico faz o diagnóstico profundo da doença e não se limita a tratar dos sintomas nós estamos vivendo agora um sintoma muito doloroso que é a assunção de um governo ilegítimo e é preciso começar por fazer a distinção entre o legal e o legítimo uma lei pode ser ilegítima se foi votada contra a vontade da maioria do povo e ela pode ser ilegítima se ela foi interpretada pelo judiciário contra o seu sentido o seu verdadeiro espírito não preciso dizer que nós estamos vivendo um governo ilegítimo dir-se-á que o impeachment está na constituição sem dúvida agora antes de mais nada lembrem-se em todo o processo de impeachment o povo não tem uma palavra ele não entra em momento algum do procedimento então na verdade para falar de democracia nós temos que aprofundar a análise partindo justamente da etimologia os gregos estabeleceram a distinção de soberania a classificação das soberanias em três tipos como vocês sabem a monarquia a oligarquia e a democracia e arquia ou arque em grego significa o chefe significa o poder e essa classificação obedece a digamos assim o número daqueles que exercem o poder na monarquia é um só na oligarquia são poucos oligoso em grego significa pouco apoucado e finalmente a democracia significa poder do povo então é preciso saber distinguir o sentido de soberania do de simples poder eu entendo que nós só podemos compreender integralmente a democracia se fizermos a distinção entre um aspecto fundamental da soberania e um aspecto derivado soberania fundamental é o poder exclusivo exclusivo de tomar as decisões mais importantes que dizem respeito a fundação e a preservação da sociedade política por exemplo a aprovação de uma constituição originária ou aprovação de emendas constitucionais na democracia ateniense essas decisões eram tomadas diretamente pelo povo a partir das revoluções americana e francesa do século 18 de início ninguém falou em democracia ao contrário era um conceito negativo na época isso pode nos deixar um pouco surpresos na verdade sobretudo curiosamente nos Estados Unidos tanto os federalistas como os antifederalistas falavam citavam o tempo todo Montesquieu e Montesquieu dizia que numa democracia as mulheres os escravos e as crianças não obedeciam a ninguém era um regime de desordem isso foi citado várias vezes na discussão da constituição norte-americana de 1787 mas na França a coisa foi mais sutil e aí o verdadeiro espírito enganoso do capitalismo teve uma uma força invencível como todos sabem a revolução francesa visou em primeiro lugar não apenas destituir o rei o fraquíssimo rei Luiz XVI ela teve sobretudo por finalidade abolir a divisão da sociedade tradicional de acordo com os valores da civilização indo-europeia ou seja para essa civilização toda a sociedade se dividia em três estamentos ou seja grupos com direitos próprios e que não se confundiam com os demais havia aristocracia guerreira havia o clero e finalmente o povo mas o que era o povo sobretudo na França do século XVIII os autores da enciclopedia diziam é uma noção ambígua e de fato povo eram todos aqueles que não pertenciam a nenhum desses dois primeiros estamentos privilegiados e ora justamente a burguesia fazia parte do povo mas tinha horror de ser confundida com os servos agrícolas com os artesãos com os simples operários e essa burguesia cujo nome vem do fato de que na periferia dos feudos criaram-se pequenas cidades pequenos grupos urbanos chamados de burgos nessa periferia dos feudos predominou sobretudo o comerciante e o usurário aquele que emprestava dinheiro a juros e em poucos séculos essa burguesia acumulou um poder extraordinário e esse poder é um dos princípios do capitalismo capital é poder quanto mais ampliado o capital mais poder o capitalista tem a acumulação de capital não é para viver bem e luxuosamente é para exercer o poder eis porque desde o início o espírito do capitalismo foi de engodo foi de engano o capitalismo começou dizendo que não era preciso rejeitar o poder estatal mas o capitalismo desde o nascimento se uniu completamente ao poder estatal fernand rodel um famoso economista francês que lecionou na universidade de são paulo na sua fundação ele dizia o capitalismo só tem êxito quando ele se vincula ao estado quando ele é o estado isso é importante porque daqui a pouco eu vou chamar a atenção sobre a realidade social econômica brasileira e justamente na revolução francesa quando se realizou em maio foi convocada em maio de 1789 a reunião assembleia dos estados gerais do reino francês a burguesia começou a dominar dentro do povo e começou a dar sentido a esse terceiro estamento e desde o início fazendo pressão sobre o rei porque o rei precisava de dinheiro e tinha que aumentar os impostos então isso teria que ser com apoio da burguesia desde o início da reunião dos estados gerais da França a burguesia conseguiu que os votos de cada estamento fossem coletivos e não individuais porque justamente o povo tinha muita diversidade de opiniões e a tradição dos servos agrícolas era de apoiar os senhores e o clero o rei Luiz XVI fez essa concessão e na sessão de 10 de junho o por pressão também da burguesia o rei Luiz XVI concedeu que o povo se o terceiro estamento tivesse um voto duplo então ele se igualava com os dois outros estamentos quando isso aconteceu os aristocratas e o clero se retiraram da reunião dos estados gerais eu costumo sempre lembrar esse fato para dizer o seguinte quando se perde uma votação quando se perde um embate político a pior coisa é sair do campo ou seja retirar-se porque nessa retirada significa realmente a derrota final e quando os aristocratas e o clero se retiraram da assembleia dos estados gerais mirabou no dia 15 de junho tomou a palavra era um grande orador e disse de que maneira nós passaremos a denominar esta assembleia ela não é mais assembleia dos estados gerais do reino da França eu sugiro que se denomine esta assembleia de assembleia do povo francês aí dois juristas burgueses chamados legistas imediatamente perceberam o 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 que vossa excelência entende por povo é populus ou plebs eles eram um pouco conhecedores do direito romano e aí mirabou ficou um tanto indeciso e disse bom eu escolhi povo porque é uma palavra ambígua e aí eles caíram em cima exatamente por isso que não pode servir e nesse momento então levantou-se o o padre Cies que tinha escrito um livro de grande projeção que é o terceiro estamento onde ele sustentava que o terceiro estamento representava a nação e aí todos os burgueses perceberam a a grande importância disso porque é um dos aspectos mais venenosos do capitalismo que povo é uma noção concreta nação é um conceito simbólico o povo sai às ruas para apanhar da polícia militar ele sai às ruas para protestar contra o Michel Zemer Temer mas a nação não a nação é uma mera simbologia e é exatamente isto o gênio do capitalismo qual é como o capitalismo define o poder econômico mercado ora mercado não é uma noção concreta o mercado não não vota ele não comparece às reuniões nem econômicas e aí passando para o campo político percebeu-se que a noção de nação era muito importante para a burguesia porque a nação não tem uma concretude ou seja e sobretudo ela não pode ser verdadeiramente soberana por quê? porque a nação só se manifesta politicamente através de representantes enquanto que o povo se manifesta diretamente não neste querido país evidentemente mas pode se manifestar diretamente então vejam na é exatamente por isso que a constituição francesa de 1792 diz a nação só se manifesta por meio dos representantes a república francesa é representativa ora a representação do poder soberano é a sua alienação o sou insistiu muito sobre isso quando um rei cansado de reinar chama o seu filho e diz meu filho você resolve agora esses problemas que eu já estou muito cansado ele não é o filho não representa o rei ele sucede ao rei é a abdicação pois bem essa é o aspecto fundamental da soberania mas há um aspecto derivado que é o poder exclusivo de eleger os principais agentes do estado notadamente os legisladores e os chefes do estado então se a soberania fundamental tem que ser exercida diretamente pelo povo a soberania derivada significa que só o povo pode eleger os principais agentes estatais ora neste querido país florão da América sempre existiu uma soberania oligárquica nunca em momento algum dos grandes fastos históricos brasileiros apareceu o povo a independência do país não foi o resultado da insurreição do povo brasileiro contra o rei português Dom João VI foi o resultado da revolta do povo português contra o rei no Brasil e na verdade quem se insurgiu contra o rei foram os potentados econômicos privados que não queriam mais ficar por fora da nomeação dos grandes agentes estatais a república como disse Aristides Lobo numa famosa carta a um amigo foi aquela maneira principiou uma manifestação do marechal Deodoro no campo de Santana e Aristides Lobo disse o povo assistiu aquilo bestializado atômico sem saber o que significava muitos acreditavam estar vendo uma parada o fruto da nossa república em 1930 nós tivemos uma revolução importante porque mudou em grande parte a organização do poder supremo pois bem ela foi feita de acordo com a palavra de ordem do presidente naquela época chamada presidente do estado de Minas Gerais que tinha sido posto a escanteio na última eleição presidencial pela prepotência do Washington Luiz ele disse façamos a revolução antes que o povo a faça pois bem na constituição atual o gênio capitalista do engodo aparece em vários trechos e o Guilherme já com grandes problemas de horário já vai dizer que eu terminei eu vou terminar daqui mais cinco minutos quanto a soberania fundamental o povo brasileiro até hoje jamais aprovou uma constituição nem uma só emenda constitucional atual constituição cidadã que Deus nos perdoe pelo engano ela tem agora 90 emendas nenhuma delas foi submetida já não digo aprovação do povo a mera consulta popular o que vocês acham ou não acham as instituições da democracia direta ou participativa só existem no papel quando surgiu a constituição de 88 dizendo que a soberania popular se manifesta além do voto do sufragio eleitoral pelo plebiscito referendo iniciativa popular logo adiante no artigo 49 inciso 15 a constituição diz assim é da competência exclusiva do congresso nacional convocar plebiscito ou aprovar referenda ora o congresso nacional não é composto de representantes do povo então esse é um mandato tipicamente brasileiro original o mandatário ou seja o procurador do povo só ele tem poder para dizer se a vontade do povo pode ou não ser cumprida enquanto a iniciativa popular de leis a constituição estabeleceu exigências numéricas e aí a nossa oligarquia percebeu que havia um perigo é que essas exigências numéricas fossem de fato cumpridas ou seja 1% do eleitorado nacional dividido em pelo menos 5 estados com 10% dos eleitores em cada um deles pois bem o que eles fizeram exigiram pro regimento interno da câmara que fossem reconhecidas todas as assinaturas pois bem nas últimas eleições de 2014 votaram 140 milhões de brasileiros isso significa que 1% em boa matemática é 1 milhão e 400 mil vocês imaginam eu fui ver na câmara dos deputados existem duas funcionárias encarregadas de fazer o reconhecimento das filhas pois bem soberania derivada diz a constituição notem bem a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos só que a própria constituição estabeleceu três colégios eleitorais com exigências eleitivas diferentes a única eleição em que todo o povo brasileiro ou seja cada um dos cidadãos tem voto igual é a direita presidente da república vejam aí o perigo que agora o PSDB que Deus o tenha já percebeu qual é é que é a única eleição em que a oligarquia não comanda e que pode deixar subir a chefia do estado por exemplo um ex-operário metalúrgico pela primeira vez na história do Brasil um proletário assumiu a chefia do estado a eleição para deputados federais cada estado elege os seus deputados mas nenhuma das unidades da federação terá menos de oito ou mais de setenta deputados então o Roraima esse estado encantado onde está onde esteve como representante do senado e ainda está infelizmente o Romero Jucar ele tem em Roraima para eleger um deputado são necessários apenas 36 mil votos em São Paulo para eleger um deputado federal são necessários 443 mil votos ou seja o cidadão de Roraima tem um poder eletivo 12 vezes superior ao de São Paulo isso foi estabelecido pelo poder militar e foi aceito pelo poder oligárquico atual por quê? porque todo mundo sabe que é muito mais fácil pressionar os eleitores até economicamente nos pequenos estados do que nos grandes estados finalmente no senado cada estado tem três votos bom eu vou concluir que já recebi um pontapé aqui para dizer o seguinte se nós quisermos mudar politicamente esse país é preciso atuar sistematicamente em dois campos primeiro lugar enfraquecer até a destruição a soberania oligárquica colocando em lugar dos oligarcas ou seja potentados econômicos privados aliados aos grandes agentes estatais o povo para isso é preciso explorar até o fim o fato da constituição ter previsto plebiscito referendo e iniciativa popular eu próprio fiz um projeto de lei que entrou no congresso nacional em 2004 e até hoje não foi votado na comissão de constituição e cidadania mas não tem importância aqui na cidade de São Paulo está em discussão na câmara dos vereadores uma regulamentação do do plebiscito ou melhor do referendo obrigatório para obras de grande valor e de grande impacto ambiental é preciso lutar aí a gente perde várias batalhas mas vai aos poucos enfraquecendo o poder oligário em segundo lugar é preciso trabalhar a mentalidade popular porque a grande arma do capitalismo não é a metralhadora Kalachnikov é simplesmente o controle dos meios de comunicação de massa o Brasil é um dos países de maior concentração empresarial dos meios de comunicação de massa eu também nesse particular entrei com uma ação de inconstitucionalidade por omissão do Supremo Tribunal Federal porque a Constituição diz artigo 220 parágrafo 5 é proibido o monopólio e o oligopólio direto ou indireto nos meios de comunicação de massa infelizmente o Congresso Nacional ainda não encontrou tempo para votar a lei regulamentadora então eu entrei com esta ação e em 2011 em 2013 eu quase tive um infarto do miocard porque a Procuradoria Geral da República deu parecer substancialmente favorável e aí a ministra Rosa Weber resolveu sentar em cima ou debaixo do braço não sei e até hoje ela não nem decidirá eu termino aqui dizendo aos senhores que instruam o público e todos aqueles que estão ao seu redor o Supremo Tribunal Federal no Brasil não obedece a nenhum controle os seus integrantes podem cometer todas as asmices possíveis todas as desculpe a palavra safadezas admissíveis mas ninguém pode impedi-los de continuar e ninguém pode puni-los infelizmente vamos no entanto continuar a luta e não sair do campo de batalha perdão por ter passado muitos dos limites muito obrigado professor vamos passar imediatamente a palavra para o professor Vladimir Safar ok então eu inicialmente obrigado pelo convite segundo queria agradecer também a possibilidade de estar aqui nessa mesa para fazer esse tipo de discussão de debate com a Marilena com o Fábio com o Gilberto eu na verdade havia entendido que seria muito mais um debate digamos assim sobre conjuntura nacional por isso que eu havia elaborado não tem a natureza de uma ciência especulativa das duas apresentações anteriores de reflexão conceitual nesse sentido na verdade mas era muito mais uma uma proposição de hipótese sobre digamos a situação atual e com algumas das possibilidades dos vetores de reorganização dos nossos debates daqui para frente na verdade expor três pontos aproveitar os 20 minutos para insistir inicialmente sobre uma hipótese a respeito de que tipo de situação nós estamos na verdade porque eu acho que talvez haja um acordo pelo menos uma parte do público com certeza que a mesa de que nós passamos nesses últimos tempos por um processo cuja melhor descrição é necessariamente um golpe um golpe de estado mas um golpe de estado que não é um golpe de estado tradicional onde você precisa mobilizar as forças armadas para que você possa ter uma deposição de poder mas um golpe que serviu então de um conflito entre o parlamento e a presidente para através então o parlamento forçar uma saída através de crimes que até então nunca tinham sido vistos enquanto tais que serviram na verdade de meros pretextos se não tivessem serviços de pretextos ou seja se na verdade a partir de agora nós tivéssemos compreendido que uma nova jurisdição se coloca e que um crime como esse descrito como as pedaladas fiscais era um crime de altíssima gravidade uma gravidade tal que leva então o presidente ao seu impeachment então o segundo passo o passo imediato seria reconhecer a situação absolutamente terrível na qual o país se encontra por ser governado por 17 governadores que também praticaram o mesmo crime então o segundo passo absolutamente ilógico seria afastar os 17 governadores mas os 17 governadores não só não serão afastados como também não serão julgados ou como também sequer serão iniciados em algum tipo de crime chamado pedaladas fiscais esse crime nunca mais existirá esse crime desaparecerá dos anais existe uma uma figura jurídica que é fora a conclusão ou seja que também foi utilizado na psicanálise para descrever não por outra razão a psicose ou seja esse tipo de construção simbólica na qual você elimina um fato como se ele nunca tivesse ocorrido no caso dentro do processo jurídico você não pode mais se referir ao fato então vocês podem ter certeza absoluta que bem as pedagogas fiscais foram fora cruídas elas não existirão mais enquanto como se não bastasse nós tínhamos um congresso completamente citando que havia chegado no seu par natural que é essa situação de ser um sindicato de ladrões de ser um condomínio de gandes de ser na verdade uma expressão mais bem acabada dos meros interesses oligárquicos locais na verdade repetindo uma situação que é típica dos parlamentos latino-americanos os parlamentos latino-americanos funcionam em larga medida exatamente como essa caixa de ressonância dos interesses oligárquicos locais como se nós não bastássemos ter isso nós ainda tínhamos inclusive um vice-presidente que tinha feito a princípio os mesmos crimes só que nada disso constituiu como algo que pudesse parar o processo mas por que que isso não parou o processo e aqui eu queria trazer uma primeira hipótese de discussão porque nós tivemos um tipo de golpe muito peculiar muito interessante do ponto de vista pelo menos especulativo porque na verdade foi um golpe sem comando eu insistiria nessa ideia de um golpe sem comando porque nós temos muito digamos assim a teoria dos complots então os complots que são urdidos através de uma articulação profunda entre vários setores que se organizam no interior de um processo unitário pessoas de uma unidade que a partir então da tomada do poder vão organizar completamente o seu projeto vão retirar um poder e colocar então em março o seu projeto eu diria que o que acho que os passos posteriores nos mostraram e eles vão nos mostrar de maneira cada vez mais forte é que nós tivemos um tipo de golpe sem comando sem comando unificado e que agora vai abrir um espaço para um campo de degladiação ou seja um campo de conflito interno onde os grupos que constituíram esse processo vão lutar por alguma forma bizonha de hegemonia isso lembra na verdade a descrição que o Franz Neumann deu no seu livro canônico sobre o Estado nazista Beremut onde o Neumann insistia se vocês imaginam que o Estado totalitário é um Estado unificado centralizado e organizado percebam que era o Estado nazista o Estado nazista era um carnaval organizado você tinha pelo menos quatro grupos que você tinha um partido você tinha um exército você tinha burocracia você tinha os industriais esses grupos se desgladiavam entre si como se tivesse estados paralelos vários estados paralelos e isso só não se desagregava porque existia uma espécie de mediador universal na figura do Hitler que em última instância decidia para onde ia o processo mas a gente se chama desse lado porque você tem uma estrutura completamente heteróplita agora imagine uma estrutura como essa sem um mediador universal uma estrutura sem alguém que de uma forma ou de outra seja reconhecido por todos como uma liderança possível capaz de organizar todo o processo ou pelo menos paulatinamente organizá-lo se vocês fizerem esse exercício de abstração vocês chegarão no que nós temos atualmente no Brasil porque uma coisa é clara nós sabemos muito bem quem foram os atores dentro desse processo tem o poder judiciário policial que ao que parece compreendeu que o Brasil estava sem governo sem força e que resolveu então tomar o processo à frente com suas estruturas com seus procuradores que são juízes com todas as parcialidades que nós vemos e nós vimos mas que com certeza ganhou um protagonismo cada vez mais urdido ano a ano devido a paralisia ao sistema de paralisias que a política brasileira entrou nos seus últimos três anos uma paralisia que foi imobilizando cada vez mais mesmo o exercício legislativo e ao final o próprio exercício executivo mas o judiciário conseguiu a sua a sua hegemonia e agora ele aparece como um poder que está à frente dos outros dos demais só que além disso a gente tinha também um outro ator que era a classe política ou se nós quisermos utilizar essa bela descrição que os espanhóis inventaram a casta política uma casta porque ela de fato ela funciona como casta ela tem seus modos de reprodução de casta ou seja nós conhecemos muito bem a maneira com que você tem políticos profissionais que passam cinco sete legislaturas no mesmo lugar você tem esse processo no qual os mandatos são passados de pai para filho o nosso ministro de educação lembrado pela Marilena é um deles é o Mendonça filho ou seja que simplesmente ele que ele entra numa grande numa grande tradição de uma honrosa tradição brasileira presente até hoje onde você vê todos os filhos então o governador do Alagoas é o Renan filho ou seja todos eles de uma certa maneira organizam-se essa característica oligárquica fundamental que é a política é uma profissão que está ligada a um sistema de filiação e de transmissão ela tem uma filiação ou seja ela passa de pai para filho e ela não tem nenhum tipo não se muda é uma casta é uma casta intocável é uma casta que não muda que muda muito pouco e ela percebeu muito claramente depois de 2013 que ela estava sendo colocada em questão pela população quando a população existia essa casta não me representa só que dada essa circunstância de que ela estava sendo colocada em questão ela se aproveita de um processo que foi um processo clássico da nova república ou seja dos processos de corrupção generalizada no exterior do estado e se serve disso para conseguir se livrar de um do seu sócio mais novo na esperança de se perpetuar posteriormente as conversas do Romero Juca elas são antológicas elas entrarão para a história recente da barbárie brasileira pela sua clareza pela sua clareza absoluta ou seja a ideia é bem veja nós precisamos estancar a sangria antes de mais nada só que você ainda tem mais outros atores desse processo você tem por exemplo a oligarquia financeira de fato o Brasil é um país que tem uma pendularidade entre oligarquia e certas formas do populismo como processo de incorporação das massas ao poder mas no fato a gente não tem mais uma oligarquia que a feira a gente não tem sequer uma oligarquia industrial porque por uma razão muito simples a gente não tem mais indústria no sentido forte do tema perceba uma coisa fantástica o presidente da Fiesp o presidente vitalício da Fiesp o senhor Paulo Schaaf que indústria ele tem parem para pensar qual indústria ele tem ele é industrial do que exato ou seja ele é um especulador imobiliário que é muito claro digamos assim o que é de fato hoje a elite rentista brasileira uma elite exato de especulação imobiliária de uso patrimonial de estrutura patrimonialista e de associação absolutamente incestuosa com o poder financeiro que esse sim tem uma organização clara e uma capacidade de intervenção nos interesses do Estado muito claro haja vista bem hoje o chefe da economia do Estado brasileiro é um banqueiro bem eles não tiveram problema nenhum em colocar o Banco Central um sócio de um dos maiores bancos do Brasil certo um pouco como a França depois da de 1848 certo que se dizia bem agora será a República dos Banqueiros e de fato nós temos uma oligarquia financeira extremamente articulada muito bem posta que era ela num dado momento assumiu a perspectiva do golpe de maneira muito clara e ainda nós temos como um quarto ator isso é absolutamente inegável nós temos a imprensa que funcionou de uma maneira seus setores hegemônicos funcionar de uma maneira compacta certo como há muito tempo não se via certo organizando de uma maneira completamente explícita reorganizando profundamente o campo da apresentação certo ou mesmo insuflando manifestações seria muito interessante vocês lembrarem todo mundo viu quer dizer a primeira manifestação de março de 2015 que foi a primeira manifestação que deu esse empuxo ao ao golpe foi talvez uma das manifestações mais organizadas do ponto de vista mediático que a história brasileira reconheceu ou seja uma semana antes da manifestação ocorrer você já tinha uma indicação contínua todo dia na imprensa falando olha lembrem vocês domingo todo mundo lá certo mudando até jogo de futebol que é um troço sagrado certo que não se faz uma coisa dessa em situação nenhuma tirando jogo de futebol do seu horário natural do seu lugar natural Aristóteles exatamente para que você pudesse ter um espaço maior de publicização de algo completamente constituído então nesse sentido nós temos aí quatro atores a casta política o sistema policial judiciário a oligarquia financeira e a imprensa só que eu queria insistir no seguinte não há comando comum entre os quatro não há comando comum por exemplo a notícia que nós tivemos hoje que é surpreendente a polícia federal certo vai em direção volta contra a parede o presidente do segundo maior banco do Brasil do Bradesco certo ou seja porque em última instância eu insistiria porque trata-se cada um desses atores tentam um pouco falar nós comandamos o processo quem comanda nós comandamos o processo por exemplo eu pago três contra um o governo do senhor Michel Temer deve ter levado um susto quando descobriu que a imprensa ela não estava exatamente louvando em geralmente tudo aquilo que ele tinha feito ele foi obrigado a tirar dois ministros em 19 dias seja até exposto todo o seu caráter arcaico e oligárquico a todo momento por quê? não é porque a imprensa é um setor civilizatório da sociedade brasileira acho que ninguém acredita nisso mas é porque é um jogo de poder mas porque ela quer dizer não, mas quem comanda esse país agora somos nós e o governo que saiba andar onde nós colocamos porque senão a gente se volta contra ele também como a gente se voltou antes porque eles sabem melhor do que ninguém eles não tem nenhuma ilusão certas ilusões perdidas já foram perdidas há muito tempo eles sabem com o governo que você tinha aprovação popular era difícil você tentava enquadrar 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 e você conseguir enquadrar pela metade agora o governo cuja popularidade do seu presidente é 2% 2% se houvesse uma eleição atual é até muito mais fácil então o que nós temos nós temos um golpe sem comando esse golpe sem comando ele só consegue se unificar por um fato que é a constituição de um inimigo externo o inimigo externo é a esquerda brasileira com todos os seus setores desde a esquerda que participou do governo a esquerda governista durante esses últimos 14 anos certo os movimentos sociais a esquerda não governista certo esses movimentos relativamente espontâneos que apareceram nesses últimos anos certo essas mobilizações espontâneas como as mobilizações dos estudantes no instinto secundaristas como a reconstituição das discussões sobre os direitos sobre os direitos humanos as mulheres os homossexuais todo esse tipo de coisa tudo isso parece para eles eles organizam isso como um bloco mas porque eles precisam organizar isso como um bloco porque eles precisam constituir uma espécie de figura de um inimigo comum para que eles possam sobreviver certo porque é isso que dá de uma certa maneira a coesão do processo certo ninguém está lá acreditando que vai ser feito alguma coisa todo mundo sabe que você vai ter recessão se antes vai ter recessão ano que vem que a economia brasileira vai se paralisar certo agora o fato é que há de se saber utilizar muito bem essa dinâmica afetiva do medo para insistir não mas a gente precisa falar a sociedade nós não podemos em hipótese alguma deixar a esquerda voltar porque olha o que ela fez olha a destruição que ela fez olha o absurdo que foi construído olha a situação que ela nos deixou e coisas dessa natureza certo então nesse contexto como é que você faz para alimentar o inimigo externo esse inimigo exterior com certeza através do uso sistemático e generalizado da violência policial e da violência de estado que vai ser a tônica daqui para frente uma tônica muito clara porque bem nós temos agora todos os aparatos para que essa violência seja colocada em marcha quer dizer foi bem lembrado a criação desse gabinete de segurança que foi dada a um general que foi o único general que falou alguma coisa contra a Comissão Nacional de Verdade que prometeu processar a Comissão Nacional de Verdade porque a sua família é uma família é uma família impecável seu tio organizava a Casa da Morte sua família é uma família de torturadores é uma coisa que passa de pai é uma passa de pai para filho é uma prática salutar que passa de pai inclusive tem até um filme argentino que era um pouco isso é a família de torturadores eu vou lembrar do nome daqui a pouco só que no que na Argentina aparece como uma família no Brasil é uma realidade de Estado não é como aparece como no cinema que aparece no noticiário bem já tem toda a estrutura certo nós temos isso aí queria agradecer ao presidente Dilma por ter aprovado a lei anti-terrorismo que agora vai ser utilizada de uma maneira absolutamente sistemática contra todos aqueles que se movimentarem contra o governo certo então nesse sentido ou seja é óbvio é muito claro certo nós teremos um processo contínuo de uso da violência policial e eu até aposto três contra um ele começa daqui a uns dois três meses de maneira mais sistemática a partir das Olimpíadas e de todas as manifestações que com certeza terão nas Olimpíadas daí pra frente a gente verá agora dentro desse contexto eu terminaria um pouco aqui porque falta só três três minutos dentro desse contexto o que mais do que eu existiria num aspecto porque mais do que simplesmente tacar pedras no governo que vem nesse governo que está aqui presente acho que o mais importante pra nós é saber o que a esquerda ainda é capaz de propor ao Brasil a gente vai propor o que? a gente pode utilizar uma pauta defensiva mas eu queria insistir só ao seguinte a esquerda francesa entrou em colapso exatamente porque desde 1995 quando houve as grandes greves gerais de defesa dos direitos adquiridos ela entrou numa pauta eminentemente defensiva isso não pode fazer algum por isso que eu acho que assim o que é importante nós nesse espaço aproveitar esse espaço pra perguntar tudo bem daqui pra frente do ponto de vista da criação do ponto de vista da imaginação política do ponto de vista das novas formas o que a gente é capaz de propor o que a gente é capaz de criar porque isso essa é o que eu acho que é a questão fundamental porque veja nós estamos num momento onde eu terminaria um pouco por aqui nós temos nós não temos uma debate completa da esquerda ao contra nós temos uma situação muito peculiar que é nós temos movimentos que vem à esquerda muito fortes muito presentes muito constantes só que eles não conseguem se encarnar politicamente eles se organizam pontualmente eles tem pautas pontuais certo mas essas pautas pontuais não conseguem entrar em constelação e pra constituir uma encarnação e uma pauta geral de transformação social eu queria só lembrar um exemplo na Alemanha há 5, 4, 5 anos atrás explodiu apareceu quase do nada um partido que tinha uma pauta que era o livre uso das redes sociais e da internet era o chamado partido pirata e conseguiu votações impressionantes impressionantes se não me engano em Berlim ele chegou a ser o segundo partido ele desapareceu por completo por completo por quê? porque ele foi incapaz de colocar as suas questões em constelação contra as questões era uma questão só uma população só um grupo só nada mais do que isso ou seja essa foi a encarnação absolutamente provisória e precária o risco da esquerda hoje Brasil é esse nós não conseguimos mais organizar um processo de encarnação numa espécie de sujeito coletivo que seja capaz então de levar em marcha uma proposta efetiva de transformação global a gente pode dar como saldo dessa primeira experiência da esquerda no poder certo por exemplo a incapacidade de ter compreendido logo de início que era necessário uma refundação da institucionalidade brasileira do início que a primeira reforma importante não era nem a reforma era a transformação política radical do modo de governar o Brasil certo até porque governar nunca poderia ter sido dirigir o país governar é criar as condições para que as pessoas dirigam-se a si mesmas certo garantir as condições para que elas se dirigam-se a si mesmas isso não foi feito certo então seja nós temos um saldo possível que é talvez a esquerda compreenda que não há nenhuma política possível se é uma transformação de fato da estrutura política brasileira que foi criada para impedir qualquer transformação não há negociação com essa estrutura não há não há reforma nessa estrutura ela tem que simplesmente desabar era isso obrigado obrigado o que nós vamos fazer agora vai ser abrir cinco tempo para cinco perguntas e eu peço alguém aqui da organização que me ajude ficando com o microfone aí embaixo, ou seja, para que as pessoas não precisem subir até aqui. Eu não sei também qual é o teto do nosso horário aqui, qual é o horário teto que a gente tem. Pega aqui. Ah, coloca ali embaixo, acho que é melhor. Nós vamos até que hora? São 20 para as 9, 9 e meia? Por favor, fale o nome para quem está se dirigindo. Eu sou o Cláudio, Cláudio Laureate, eu me envolvo com poesia, com educação, e são tantas coisas que cruzam o pensamento da gente, e sou obrigado a dizer essa frase, isso ficou me suando o tempo todo. Que é do Eça de Queiroz, que em política e fraldas são necessárias as trocas pelos meus motivos. Fui obrigado a falar essa frase, essa frase ficou na minha cabeça o tempo todo. Agora, uma outra coisa que eu fiquei pensando também, pegando da importância que foi dada às eleições, e pegando da importância que foi dada no sentido do golpe sem comando, eu fiquei pensando o reverso, o contra-golpe sem comando. Eu fiquei pensando nisso, ficou essa linha de pensamento, contra-golpe sem comando. E se não formos nós, então quem? Se não for agora, então quando? Que é também uma outra frase que ficou, que passa muita coisa na cabeça da gente, quando a gente está sentado aqui na plateia. Então eu fico imaginando, e essa é uma pergunta para quem se sentir mais à vontade de falar, enquanto esquerda, por que a gente, no sentido de uma proposta afirmativa, tenta essa mobilização com essas mobilizações populares, no sentido de eleições gerais, para o executivo? Eu fico pensando nisso, o que falta para a gente ter um contra-golpe com comando, e se esse é o ponto mesmo, se essa é a linha de pensamento. Então são essas as coisas que eu gostaria de encaminhar para quem se sentir mais à vontade na mesa. Obrigado, Cláudio. Quem mais? Boa noite a todos e todas. Meu nome é Everton, eu sou assistente social aí, sou militante da área da saúde aqui em São Paulo. Queria fazer uma pergunta para a mesa. Levando em consideração alguns fatores externos, guerra econômica e tentativa de golpe agora na Venezuela, uma forte guerra econômica na Venezuela, talvez o jogo mais importante na América Latina, junto com o Brasil, a ser jogado. Levando em consideração um referendo que o Evo Morales perdeu na Bolívia e foi extremamente atacado pela mídia, foi usado bastante pela direita latino-americana como propaganda. Em consideração também que a Cristina Kirchner na Argentina fez um governo reformista junto com o seu falecido esposo, ela está sofrendo processos judiciais muito semelhantes ao Lula aqui no Brasil, com o poder judiciário atacando ela agora, que saiu do governo. Levando em consideração mais atrás, alguns chamam de primavera árabe, outros chamam de revoluções coloridas, na Líbia, no Egito e também na Ucrânia, ataques muito fortes, desestabilizações muito fortes desses países. E, por fim, levando em consideração também que a última embaixadora que estava até poucos dias atrás, nos Estados Unidos, ela também estava no golpe do Paraguai, que foi muito semelhante ao Brasil, e que houve também um golpe muito semelhante em Honduras, eu queria saber, e por fim mesmo, levando em consideração que a Dilma, a presidente Dilma, deu duas entrevistas muito importantes em canais que vocês conseguem ver pela internet, no Rússia, em espanhol, e na Telesur, TV talvez mais importante hoje dos movimentos sociais latino-americanos, ela deu uma entrevista e ela foi perguntada pelos entrevistadores que o golpe de Estado no Brasil tinha algum fator externo ou não. E ela disse muito enfaticamente nas duas entrevistas que não. Eu queria saber de vocês se vocês acham que aquele velho conceito, para alguns, de imperialismo, e se há um fator externo no golpe brasileiro, ou é só interno, como a presidente Dilma disse. Obrigado. Obrigado, Everton. O que mais? Boa noite. Eu me chamo Marília. A minha pergunta vai ser direcionada... Marília. A minha pergunta vai ser direcionada para a mesa, porque acabou, todos acabaram abordando um pouco. Foi falado sobre o clientelismo e questionado o poder diferenciado do voto. Em que medida a mesa acredita que as eleições proporcionais vão de encontro com a legitimação do poder carismático e estimulam o clientelismo? Ai, meu Deus do céu. Eu não ouvi direito. Repete a pergunta um pouco devagar. Põe o microfone um pouquinho mais longe da sua boca. Foi falado sobre clientelismo e questionado o poder diferenciado do voto. Em que medida a mesa acredita que as eleições proporcionais vão de encontro com a legitimação do poder carismático e estimulam o clientelismo? Bom, Marília. Tem mais? Mais dois? Eu queria fazer a segunda colocação e que vocês se colocassem. Em 2000... Qual é o seu nome? Agenor Mônaco. Agenor Mônaco. Em 2003, sou sociólogo e trabalho aqui no Centro Cultural. Mas agora sou cidadão. Bom, já acabou o meu horário de trabalho. É o seguinte, em 2013, em 2013, quando as grandes manifestações, houve um determinado momento que a presidente Dilma, ela, até um raio surpreendente, ela levantou a possibilidade da bandeira da constituinte, invocando a reforma política. E que me parecia que aquele seria o momento de jogar no colo do Congresso a responsabilidade pela... todas as negociações e as concessões políticas que os governos do PT tiveram que fazer e fizeram também boa parte porque adotaram essa linha. Imediatamente, no dia seguinte, ou no terceiro dia, os mais próximos da presidente Dilma, o Luísio Mercadante e o José Eduardo Cardoso, claro que porta-vozes de uma decisão que também foi dela, mas que foi, antes de tudo, do comando partidário e mais do que disso, do grupo que efetivamente comandava a política do governo, sobretudo vinculado ao PT, disse para o Brasil inteiro que ela não havia dito aquilo que ela havia dito, que não era, ela não estava propondo a Assembleia Constituinte. O atual presidente da República foi o primeiro a se contrapor também à ideia da Constituinte. Então, eu queria saber se aquele momento seria, imaginei que seria um grande momento de virada, no sentido, porque a sociedade estava colocando a possibilidade de uma guinada à esquerda do governo PT. E naquele momento se perdeu. E talvez a gente não tivesse chegado nessa situação hoje, se a, postura política fosse outra. Não sei se eu estou correto, mas eu gostaria de conhecer a minha observação para a vossa análise. Obrigado, Janor. Olá, meu nome é Giovanni, eu sou músico e também milito pelo partido do PSTU. Fala mais longe do microfone, senão a gente é melhor. Meu nome é Giovanni, eu sou músico e militante do partido do PSTU. Eu acho que poderia... Ah, acho que ele está falhando. É isso. Bom, vou tentar fazer. Primeiramente, gostaria de dizer que eu tenho admiração enorme por todos vocês que estão na mesa. Estou muito feliz de estar aqui vendo essa discussão num nível tão alto, num momento tão importante. muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho uma pergunta que é uma espécie de provocação. Eu tenho, nesses últimos dias, vivido bastante a ocupação da FUNART e tenho visto como, na verdade, a gente reproduz na nossa microestrutura as consequências e as mazelas da nossa macroestrutura. É impressionante como é um laboratório da humanidade ali naquele pequeno espaço. E a minha provocação, na verdade, é que eu vejo muito a palavra golpista relacionada ao golpe à democracia, mas vejo muito pouco uma autocrítica para ter a discussão sobre o que é a democracia e que democracia é essa. Porque se a gente aqui foi contemplado tão claramente que essa democracia ela é burguesa e trabalha para um grupo muito pequeno de famílias com o seu interesse, falar que é um golpe à democracia, você, na verdade, está considerando que a democracia é uma democracia do povo e não uma democracia burguesa. Assim como eu espero muito uma autocrítica de todos aqueles que elegeram a Dilma no momento que ela trouxe o Temer como vice e foi uma postura muito criticada pela esquerda e poucas pessoas falam disso hoje, como você deu esse poder a ele nesse momento e foi muito pouco. e a última questão é se a gente por que a gente sempre vai analisar só no momento em que o Temer entrou e a gente não vai analisar o quadro dos últimos 12, 13 anos do Brasil se a gente vive hoje um dos maiores atentados, por exemplo, à juventude negra brasileira em que morrem milhares de negros por ano num país e isso começou através do Michel Temer será que a gente não tem que olhar um pouquinho o quadro mais de longe e ver chamar também o Alckmin de golpista contra a merenda chamar também todos esses que prejudicam a classe trabalhadora todos esses que golpeam a classe trabalhadora não parecem golpista mas por uma questão de conveniência quando você fere a democracia isso aparece como um golpe e é utilizado como bandeira então gostaria só de escutar de vocês a crítica ao governo inteiro não é um momento em que o Temer só assume qual é a política burguesa que vem se envolvendo no país e contra a democracia nos últimos 12, 13 anos obrigado Giovanni antes de passar a palavra de volta para os expositores eu quero avisar que depois da conclusão da mesa nós vamos ter autógrafo dos autores aqui nos seus livros e o mais importante é que a Ivana Gentes me avisou que os livros estão à venda com descontos então vejam lá se o desconto foi pequeno pechinchem aproveitem tá bom então vamos pela ordem que a gente começou até 10 minutos cada um a professora Marilena depois o professor Comparato e depois o professor Safadli até 10 minutos eu quero eu quero juntar a pergunta do Cláudio sobre eleições gerais com a fala do Agenor sobre uma constituinte para a reforma política ao contrário do que muitos pensam nesses últimos dias quando depois do que aconteceu com os ministros deram a Folha de São Paulo colocou a Dilma em foto colorida na primeira página e hoje deu na primeira página que o Lula foi isentado de qualquer culpa e que o Moro retirou a acusação etc num primeiro momento eu me perguntei mas calé calé é claro que a análise do Vladimir é muito esclarecedora né é muito esclarecedora os quatro grupos estão lá querendo saber quem que vai comandar e um ameaça o outro né é por isso que ela também que a Folha publicou os as conversas do lá que o Machado gravou né bom mas por que que eu estou falando isso eu estou falando isso porque se eles não se decidirem lá entre eles eles vão criar uma uma situação tal que a mídia vai propor ininterruptamente que no mês de novembro que é o momento legal em que se pode fazer isso que tem que transcorrer um período legal de mandato em novembro a partir de novembro você faça eleições gerais esse plano não está posto longe e você tem toda uma movimentação porque de repente desmoralizar dessa maneira ininterrupta e potente o governo do temerário é né então ora qual é o problema o problema é aquele que o Agenor colocou e eu não colocaria sabe Agenor como uma questão que nos foi trazida em 2013 ela foi trazida em 2013 pela presidente eu acho perfeitamente compreensível que o mercadante não quisesse e acho compreensível que com a cabeça formalista do Zé Eduardo ele também não quisesse agora eu queria eu sei que na minha idade a gente faz uma coisa horrorosa horrorosa que é o narcisismo do velho é fala na primeira pessoa do singular e conta quantas coisas boas ele fez então pedindo desculpas em 2005 quando estourou todo o negócio do mensalão eu publiquei que era um tempo que eu ainda falava com a imprensa com a mídia eu publiquei na Folha de São Paulo no Valor Econômico na Carta Capital artigos sobre a necessidade urgente da reforma política porque sem reforma política você vai ter mensalões visíveis e invisíveis você vai ter o fato de que em vez de operar o princípio parlamentarista da negociação eu concedo isso e você concede aquilo o que funciona é o princípio da negociata é dando o que se recebe então você só pode desmontar esse esquema se o poder executivo se aquele que é eleito para o poder executivo tem maioria no poder legislativo ora o Goberi montou um sistema que a constituição manteve no qual quem se elege para o executivo nunca tem maioria no legislativo e precisa fazer essa porcaria dessas alianças que para a esquerda são a morte porque se não fizer não governa então tem que fazer ora qual teria sido o momento para fazer o momento no qual havia um governo em alta aprovadíssimo fazendo as melhores coisas possíveis de se fazer ele tinha autoridade e condição política para fazer a reforma política então por que que eu estou introduzindo a questão da reforma política junto com a pergunta das eleições gerais não vai adiantar fazer eleições gerais enquanto nós tivermos esse sistema político esse sistema partidário enquanto enquanto a estrutura político partidária for essa você pode fazer quantas eleições você quiser não vai resolver nada nada isso para nem falar na coisa oligárquica e de pai para filho tem sempre um não é só filho tem neto o neto o fulaninho neto a CM neto o Aécio se apresenta como neto ou você é filho ou é aqui é assim ou é tio ou é primo ou é filho ou é neto ou é cunhado e quando vota dedica a todos eles e quando vota dedica a todos eles por isso que vai lá para minha mãe minha avó minha tia essa coisa grotesca esse esgoto que subiu à tona porque foi um esgoto que subiu à tona e que nos envergonhou perante o mundo bom então a minha impressão é eu acho que vai haver no meio dos quatro elencados pelo Vladimir na disputa pode haver perfeitamente a possibilidade de um dos grupos e eu imagino que vai ser a mídia empurrar para a ideia de eleições e vai ser uma catástrofe porque nós vamos fazer eleições no mesmo quadro de todo modo eu ainda não quero pensar assim porque eu não estou na defensiva então ainda tem coisa para fazer ainda tem coisa para fazer quanto à pergunta e aí eu junto com a da Marina espero ter respondido que as eleições proporcionais e o clientelismo vão de braço dado dançando com a maricota bom agora a questão do imperialismo peço novamente perdão para falar da primeira pessoa do singular na primeira manifestação que nós fizemos quando o processo do golpe ia começar a primeirinha que a gente fez eu fiz uma fala juntando a Lava Jato o pré-sal a embaixadora do golpe Brando as seis irmãs o Serra ou seja eu não acho que seja o Obama orquestrando não acho que é ele são alguns é o petróleo vejam o petróleo desestabilizou desestabilizou na Europa central e nos Balcãs e depois fez o que fez no Oriente Médio eles não estão brincando eles não brincam em serviço então o ataque né que o ataque das seis irmãs e mais do mundo das armas é um ataque que nos atinge na hora em que se descobre o pré-sal e a possibilidade de que o pré-sal não vá para as mãos das seis irmãs então se você pensa imperialismo em termos de o poder econômico transnacional global e no caso particular ligado ao petróleo etc sim agora há um outro dado um outro dado que eu acho que é importante e no qual eu não sei se o Obama entra mas a Hillary sem a menor dúvida entra o fato deles terem se ocupado por causa dos republicanos deles terem se ocupado há quase já duas décadas com a Europa Central os Balcãs e o Oriente Médio os fez descuidar da América Central e da América Latina eles precisam da Alca eles querem a Alca eles querem liquidar o Mercosul e eles querem outra vez ter o pé aqui então eu não diria eu não diria que eu concordo inteiramente com o Vladimir eu não diria que houve um centro organizador e produtor do golpe eu acho que tem um monte de forças operando em consonância cada qual com a sua agenda então eu penso que a agenda do petróleo é fortíssima e é possível que haja a agenda norte-americana da Alca funcionando também mas tudo muito desconjuntado o que eu quero dizer é eu não atribuo isso ao imperialismo eu acho que ele está presente mas não como agente principal e por último vou concluir a questão do Giovanni eu tinha prometido para o Vladimir que eu não ia falar isso e eu ia deixar por conta do Vladimir que é uma pessoa ponderada e clara falar disso mas eu não me aguento eu já falei isso na Unifesp eu já falei isso na USP e eu vou falar isso agora aqui no Centro Cultural eu acho que a crítica é necessária a crítica é indispensável eu acabo de fazer uma acabo de dizer que eu propus a reforma política faz mais de 10 anos ninguém levou a sério e eu estou uma fera né fora outras coisas que eu propus fora dizer que não tem uma nova classe média no Brasil tem uma nova classe trabalhadora que ninguém prestou atenção nela fragmentada desorientada agarrada pelo fundamentalismo evangélico ninguém está prestando atenção nisso eu estou falando nisso faz dois anos eu fui lá fui a Brasília falar isso para os ministros ninguém acreditou tem uma nova classe média pô não tem bom então é o seguinte a a crítica tanto ao PT quanto aos governos petistas é necessária e eu me sinto muito à vontade porque em matéria de quebrar o pau eu não economizei não me economizei mas eu sou contra o uso do termo da expressão autocrítica e eu vou explicar por que não é porque põe o PT na defensiva e a Dilma na defensiva não é por isso a minha razão é uma razão histórica a expressão autocrítica entrou para o vocabulário da política quando foram instalados os tribunais do estalinismo e os membros do partido eram chamados perante esse tribunal para realizar a autocrítica e o critério que se usava era a distinção entre o subjetivo e o objetivo o camarada Piotr estava correto subjetivamente mas ele se equivocou objetivamente Sibéria para ele campo de concentração hospital psiquiátrico o fuzilamento o camarada Brodowski estava errado subjetivamente mas correto objetivamente portanto Sibéria para ele campo de concentração para ele hospital psiquiátrico fuzilamento se necessário o sistema da autocrítica consistia em fazer o indivíduo ir perante um tribunal perante o qual ele já estava julgado porque nós estamos diante daquilo que se chama o terror de estado e quem melhor caracterizou a figura do terror de estado foi o Hegel o Hegel disse o que caracteriza o terror é o seguinte alguém é considerado suspeito por ser considerado suspeito é visto imediatamente como culpado e na medida em que é considerado culpado é condenado é isso e o universo da autocrítica no terror totalitário foi isso então eu e eu e eu e eu considero que o melhor exemplo na forma tragicômica disso é no romance do Semprun sobre o assassinato do Trotsky tem uma uma reunião da célula do partido comunista espanhol e o eles estão lá reunidos e um um deles levanta e diz camarada Juan eu vou fazer a sua autocrítica então não vamos usar esse termo ele é um termo que a esquerda não pode usar deixa a direita usar nós da esquerda jamais professor comparato dez minutos sobre as perguntas feitas eu quero destacar dois pontos o primeiro deles é relativo a necessidade de eleições eleições gerais para o executivo propôs o Cláudio e uma constituinte propôs o Agenor Moura eu acho que isso fica na superfície por quê? porque as eleições do Brasil com uma só exceção elas não afetam a organização de poder é a única eleição como eu expliquei em que o povo pode se manifestar tendo voto igual para todos e portanto a única eleição em que é difícil para a oligarquia comandar o resultado é eleição para presidente da república e é exatamente por isso que o PSD e o PMDB estou absolutamente convencido vão tentar e vão conseguir uma emenda constitucional que introduza no Brasil o parlamentarismo nós precisamos saber que as eleições de modo geral não manifestam poder do povo e sobretudo porque como eu tentei explicar a constituição e as emendas constitucionais vão ser feitas por quem? pelo congresso certamente se pensarem numa constituinte vai ser como para a constituição atual ou seja o congresso constituinte o congresso é eleito da maneira mais precária possível nós precisamos insistir no fato de que o povo só começa a ter poder decisivo quando ele tem o decisão direta democracia direta ou participativa por exemplo a questão do impeachment ela não afeta de maneira alguma a organização de poder a não ser lá em cima mas no processo de impeachment o povo não tem uma só palavra é por isso que em 2005 eu apresentei a dois senadores uma proposta de emenda constitucional para a instituição do recall não só para o executivo mas também para o legislativo por quê? porque se é o povo que elege não é possível que o povo não tenha o poder de destituir e essa emenda constitucional e na minha ingenuidade iria abalar o parlamento foi arquivada em 2014 não há importância disso é preciso voltar a insistir nisso ou seja o impeachment permite a um grupo no poder liquidar outro grupo mas tudo à margem do povo agora outra questão é a respeito do fator determinante ou condutor do golpe eu estou cada vez mais convencido de que a influência norte-americana foi decisiva por quê? porque o governo petista com todos as suas seus gaguejamentos e as suas ligações com os membros da oligarquia ele criou no plano internacional duas medidas duas posições que puseram em risco a predominância total dos norte-americanos em relação ao seu antigo quintal que é a América Latina a primeira criação do petismo nesse sentido foi a constituição dos BRICS ou seja a união internacional de Brasil com Rússia Índia China e América do Sul América África do Sul o que fez com que se criasse um banco internacional capaz de emitir moeda internacional ora isso ia pôr em xeque a predominância do dólar além disso o PT deu todo o apoio à exploração do pré-sal e a Petrobras com todas as suas malandragens e propinas tem uma superioridade técnica nessa exploração do petróleo submarino talvez superior a todos os outros países o pré-sal representa a segunda estimativa aproximada a segunda maior reserva de petróleo do mundo ora por que razão os Estados Unidos estão querendo derrubar o governo venezuelano já há muito tempo não é porque o governo venezuelano é democrático ou vai atacar o capitalismo simplesmente porque os americanos estão cada vez mais necessitados de petróleo e o petróleo de xisto e o gás de xisto são caríssimos e não representam uma solução é preciso levar em conta que o juiz Moro estagiou um bom tempo nos Estados Unidos e que para examinar a operação manipulite ele não consultou um só livro italiano aliás língua que ele não entende ele consultou apenas a literatura norte-americana é preciso levar em consideração o fato de que o senhor José Motosserra é desde sempre um agente norte-americano na política brasileira e foi ele que propôs no senado a privatização do pré-sal tudo e agora é o famoso chanceler ministro das relações exteriores então isto é muito importante então eu quero finalmente chamar a atenção para algo que ultrapassa muito o Brasil que atinge o mundo todo e representa um novo com a nova fase histórica a substituição do capitalismo industrial pelo capitalismo financeiro o banco não produz riqueza na melhor das hipóteses ele auxilia a produção através do crédito mas hoje os bancos no mundo inteiro ganham muito mais com especulação em valores imobiliários os tais derivativos etc ora lembrem-se de que o governo petista não só viveu de mãos dadas com os principais bancos como estando o senhor Henrique Meirelles na direção do banco central fez tudo para favorecer a desindustrialização do país não se consegue reverter essa situação em pouco tempo é preciso levar em conta o fato de que se o Brasil não iniciar uma política de reindustrialização nós jamais sairemos do buraco então é isso que eu queria apresentar então bem a respeito das perguntas eu queria primeiro responder a questão das eleições acho que eu tenho um pouco uma divergência com a mesa eu sou sim bastante favorável às eleições gerais primeiro lembrando bem eleições gerais são eleições gerais ou seja isso significa não seriam eleições para presidente só para presidente e para câmara porque de fato não faz nenhum sentido uma eleição para presidente conservando a câmara tal como ela é hoje atualmente eu acho que essas eleições elas são importantes por duas razões primeiro não acredito claro que isso seja solução para o nosso problema mas acho que é um passo na direção correta eu acho que ela é um passo na direção correta por duas razões uma eu diria até mesmo de ordem ontológica eu acho que o poder constituinte o povo como poder constituinte e soberano também é um poder destituinte acho que é isso que o professor Fábio insiste ao lembrar da importância dos atos revogatórios como uma condição mesmo de bom funcionamento da democracia eu acho que nós estamos numa crise política uma das mais importantes da história da república e nessas situações de crise é importante que nós que nós possamos caminhar ao grau zero da representação o grau zero da representação é a manifestação imediata do poder popular como um poder destituinte então ou seja ele pode destituir ele pode reconstituir e acho que a ideia dessas eleições elas teriam um pouco essa função é claro eu insistir em dois aspectos esse é um primeiro agora o segundo não é por outra razão que a oligarquia que tomou de assalto o poder ela teme como vampiro diante da luz certo sem nenhum trocadilho infame ela teme ainda precisa repetir desculpa isso foi inconsciente isso foi lápis de uma maneira absoluta eleições porque ela sabe que ela nunca ganharia uma eleição basta a gente ver a última pesquisa foi realizada antes do impeachment e com certeza esses números já estão completamente diferentes na última pesquisa se houvesse eleição naquele momento Lula ia em primeiro lugar em três cenários de quatro certo Marina estava em segundo entrava em primeiro num cenário todos os candidatos para receber estavam em queda livre simplesmente em queda livre certo você tinha depois Bolsonaro com 8% Ciro Gomes com 7% a Luciana com 2%, 3% ou seja em última instância se percebe do ponto de vista da configuração eleitoral não há nenhuma possibilidade de que você tem um candidato de direita que ganha uma eleição não há nenhuma possibilidade concreta certo Marina pode ser pode ser uma pessoa absolutamente problemática mas o mínimo que se possa dizer né para não dizer outras coisas mas mas ela não faz parte desse grupo que tomou de assalto o poder não é a direita orgânica tal como a gente está vendo Temer basta lembrar tinha 1, 2% de votos caso houvesse uma eleição ou seja eles tem medo orgânico de que ocorra uma eleição por isso eu concordo também com o gênero do Merigral o próximo golpe que eles vão fazer é tentar passar uma reforma que instaure o parlamentarismo do Brasil porque aí de uma vez por todas você vai ter o governo da oligarquia da oligarquia presente nessa estrutura cameral a gente conhece muito bem agora aí vem uma outra questão que é ganhar para que agora tudo bem a esquerda ganha mas ganha para que porque aí eu concordo em gênero do Merigral não faz mais sentido imaginar que a gente vai conseguir ganhar para fazer o modelo de coalizão que a gente fez e que deu errado então acho que uma pauta fundamental desse debate sobre a eleição é que ele traga os seus candidatos da esquerda tragam a consciência muito clara da refundação da institucionalidade brasileira uma mudança radical da instituição brasileira e aí eu concordo com aquele que levantou a importância do tópico da constituinte em 2013 eu diria de fato para mim aquele foi o começo do fim o começo do fim foi no dia que a Dilma o dia depois um dia depois porque na verdade foram 24 horas eu contei o tempo que ela apresentou a proposta de uma assembleia constituinte para a reforma política e que ela desmentiu eu diria para mim isso foi um dos momentos mais decisivos porque não há na história da república brasileira um presidente que vai em cadeia nacional e diz para a população algo de uma gravidade como essa nós vamos fazer uma assembleia constituinte para a reforma política e volta atrás 24 horas isso é impensável completamente impensável ou você faz uma coisa dessa sabendo que claro você vai ter resistência de tudo quanto é lado é óbvio que você vai ter resistência porque é tudo que ninguém queria ou você é melhor sem nem fazer e com isso a proposta ela se perdeu um pouco eu entendo que a Marilena levanta já há mais de 12 anos a importância de fazer alguma coisa nesse sentido porque de fato a esquerda ela percebe algo dessa natureza ou seja é absolutamente o país é ingovernável não é possível governar o Brasil certo se você tem um projeto de transformação não é possível governar o Brasil ele foi a estrutura nossa foi criada de uma maneira tal que você imobiliza toda a possibilidade de transformação isso é o resultado do final da ditadura certo foi a maneira com que a ditadura conseguiu perpetuar a sua força mesmo não estando mais presente é criar um sistema onde de fato você não consegue ter nunca teve uma vez que um partido teve a maioria no congresso foi em 1986 foi o PMDB e ele rachou logo em seguida certo e o PMDB já não era mais um partido era um ônibus ele rachou logo em seguida depois nunca mais na história da nova república houve um partido que chegou perto perto de ter uma maioria certo ou pelo menos ter uma minoria qualificada PT quando teve sua maior bancada acho que era 90, 91 deputados em 512, 513 certo ou seja você percebe é completamente impossível é completamente impossível o negócio funcionar ele é feito exatamente para isso você vai precisar ficar negociando a todo momento com todas essas oligarquias locais que conseguem se perpetuar ad infinitum e você não vai conseguir em hipótese alguma passar nada você vai gerindo imobilismo certo então nesse sentido não há por que participar de uma eleição mais se você não é capaz de encarnar um projeto de transformação global da institucionalidade brasileira ou seja dizer muito claramente essas instituições produzidas no seio da nova república elas não nos cabem mais elas não servem mais precisa reconstruir reconstituí-las em um outro patamar onde a presença da participação popular seja muito mais efetiva onde o caminho em direção à democracia direta seja real não seja construído exatamente dessa maneira quer dizer eu vou então criar um sistema no qual 1% da população pode propor uma lei para o congresso mas eu vou criar um gargalo tal que vai ter dois funcionários que vão ficar analisando lá 1 milhão e 400 assinaturas quer dizer é claro que há de se mas acho que é um problema da esquerda ou seja a esquerda precisa ter uma pauta não só como pauta mas como ação propositiva muito clara certo quer dizer nós temos várias experiências de democracia direta no mundo certo e quantos dessas experiências a esquerda brasileira discute certo nós tivemos por exemplo experiências de democracia direta fantásticas por exemplo na Islândia houve com a constituição com a nova constituição quantos foram discutidos certo você tem em vários outros lugares quer dizer de onde está essa inteligência de arquivo para a gente poder falar não peraí vamos pensar o que é possível fazer o que não é possível fazer certo quer dizer o Brasil é um país por exemplo que tem o maior número de conselhos consultivos no mundo mas esses conselhos são o que são ou seja conselhos consultivos eles não tem nenhum poder deliberativo não tem nenhum poder de veto não tem poder de gestão certo então acho que todas essas experiências elas precisam ser colocadas em balanço e ser repensadas sobre a questão do imperialismo eu concordo com a Marilena acho bem é possível sim que interesses norte-americanos tenham desempenhado um certo papel mas acreditar que esses interesses são hegemônicos eles foram decisivos eu particularmente tendo a ver isso como um dos sintomas tradicionais da esquerda latino-americana quer dizer não tudo que dá errado foi os Estados Unidos exatamente os Estados Unidos é culpado de tudo entendeu com certeza tem que ter um norte-americano e não escuta em algum lugar então acho que isso é muito mais um sintoma nosso de ter uma dificuldade de perceber como a gente errou ou seja se não fosse pelos nossos erros os Estados Unidos podiam estar fazendo o que quiser podiam estar fazendo jogando bombas mas não ia acontecer nada eles se aproveitaram dos nossos erros e uma coisa é certa eles vão todos vão se aproveitar dos nossos erros sempre sempre e aí eu vou a última questão que é a questão da autocrítica quer dizer eu entendo um certo receio do termo só que eu acho que também seria bom lembrar que mais ou menos na mesma época em que o termo era utilizado pelos estalinistas eles eram utilizados ele era utilizado também por outra esquerda que os estalinistas não tinham nada que eram os frankfurtianos para falar da autocrítica da razão para falar da necessidade de fato do pensamento operar fazendo uma autocrítica mas no sentido de absorver aquilo que ele acredita como fundamento é criticar ele mesmo a partir do fundamento que ele aceita ou seja todos nós somos de esquerda em larga acredito uma boa parte certo mas quando eu falo em auto quando você fala autocrítica da esquerda ou seja a gente não vai deixar de ser esquerda por fazer uma crítica por isso a gente fala a gente faz do nosso mesmo patamar do nosso lugar agora essa autocrítica não faz sentido nenhum se ela for feita simplesmente uma autocrítica contra a esquerda do governo porque desculpa erro toda esquerda brasileira tem conta a pagar todos os partidos de esquerda do Brasil certo o PSOL o PSTU o PT todos eles se equivocaram não tem nenhum que passa certo eu acho importante e eu diria meu ponto de vista 2013 foi uma prova dessa certo foi uma prova de que todas as estruturas da esquerda brasileira estavam arcaicas elas estavam arcaicas elas estavam ultrapassadas elas tinham os vícios dos anos 50 e 60 elas eram centralistas dirigistas hegemonistas burocráticas utilizando o jogo de bastidor a todo momento certo ou seja não é à toa que a população olhava e falava não isso eu não quero esse partido eu não quero eu não vou entrar eu não quero esse jogo de representação mais certo então eu acho dentro desse aspecto se a gente quiser fazer uma autocrítica vai ter que fazer mas vai ter que fazer uma autocrítica de verdade todo mundo tem até nós uma classe intelectual a gente tem autocríticas autocríticas ou seja nós podemos fazer a nossa crítica eu acho que tem toda a razão não faz sentido alguém chegar e falar vou fazer a sua autocrítica não mas assim isso me lembra um pouco essas coisas do a maneira como você coloca os muçulmanos contra a parede ao utilizar essa discussão sobre os direitos das mulheres e as mulheres viraram viravam por exemplo para essas garotas de véu falavam você é oprimido mas peraí mas opressão é um verbo que eu conjugo com a primeira pessoa do singular ninguém pode chegar para mim e falar você é oprimido eu que tenho que falar eu sou oprimido ou seja ninguém pode fazer a sua autocrítica de fato nós precisamos fazer de maneira muito clara todos nós se a gente conseguir fazer no sentido de falar bem o que eu deixo para trás o que eu analiso e falo não isto não mais certo e o que eu posso então produzir para a frente eu tenho certeza de que a força de transformação que está latente na sociedade brasileira que está passando de um lado para o outro ela vai voltar a se encarnar de uma maneira tal que essa transformação não seja simplesmente um simulacro de transformação mas ela seja uma transformação real então é isso obrigado Safato vamos encerrar aqui esse prolífico trofico debate eu quero lembrar duas coisas primeiro que a semana do livro político vai até sexta-feira a gente tem uma uma série de debates aqui também até sexta-noite eu convido todos a comparecerem o segundo é reafirmar que agora no final do debate os três debatedores vão autografar aqui os livros então quem quiser compra os livros lá e vem aqui e por último fora Temer tchau gente